João Honório aproveitou a véspera do feriado para levar os dois filhos para tomar a segunda dose da vacina da Covid no centro de vacinação no setor Pedro Ludovico. O único dia que a gente tem o tempo, né? É isso mesmo, para colocar tudo em dia. Quem também aproveitou para levar o filho para vacinar foi o engenheiro civil Paulo Sade. Tomar a segunda dose já para ficar tranquilo, né? O João, filho do Paulo, até me contou que na primeira dose ele quase não chorou. Eu estava chorando que nem um doido. Mas você engoliu o choro? Na hora, até que ele ficou meio nervoso e garantiu que não ia chorar dessa vez. O feriado pode até ser prolongado para muita gente, menos para o pessoal da saúde da capital. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia vai continuar vacinando a população contra a Covid-19 e a influenza, mesmo durante o feriado prolongado até domingo. Em todos os pontos de vacinação, o movimento foi grande nessa véspera de feriado, justamente porque muita gente resolveu viajar, mas antes se vacinar. O que se espera nos próximos dias é que o movimento diminua, justamente porque muita gente vai pegar a estrada. Além das vacinas, a Secretaria também vai oferecer a testagem ampliada e atendimento 24 horas em 16 unidades de urgência e emergência. Como estamos próximos do período de frio e tempo seco, as doenças respiratórias tendem a aparecer mais. Por isso, é importante manter a vacinação em dia. Nós estamos no momento certo da vacinação contra a gripe. Ainda não começou o inverno, ainda não houve mudanças drásticas de temperatura e a gente faz a vacina, o nosso organismo vai produzir os anticorpos e quando chegar o momento, nós já temos a proteção ideal. O infectologista também alerta para a importância de estar com todas as doses da vacina contra a Covid-19 em dia. As pessoas que não tomaram a vacina ainda, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira dose, devem fazer, porque a gente pode ter chegado de uma nova onda e quanto mais pessoas vacinadas, maior a proteção, menor a chance de supernotação em hospitais. Obrigado. 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 Obrigado.